Galera, mano do céu, o dinheiro que eu ganhei nas costas do King, a Konami me tomou nesse pack em open, mano. Pack em open do Carvalho, meu Deus do céu. Já ó, se você não viu a partida contra o King, vai estar fixada aqui no primeiro comentário e lá no canal dele, tá? King pagou o pack do pai. Então se você não assistiu lá no canal dele, assista lá e assista aqui também as duas partidas que ficou top. E a Konami já me tomou. Caiu aqui, nem bateu na minha mão direita, a Konami levou as moedas, mano. Deixa o likezão, se inscreve, você tá chegando agora, pack em open aí. A galera curte muito o pack em open e quando dá errado a galera curte mais ainda. Então assistem aí pra fortalecer o nosso pack em open. Nesses sociais é arroba barulgames e tamo junto, embora para o pack. E lá vamos nós, Rudi Van Steroel. 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 É o Júnior Tomás, salve, salve. E aí A gente vai ver com o nome errado. Que estrela, mano. Estrela. O Pistar. Hendon Santos. Hendon Santos. Bom, aqui na boca tá espalhado pra caceta, né, os jogadores. Pô, deixa eu ver que eu vou ordenar. Contuação geral, deixa eu ver. Então, praticamente um lado ou outro. Ah, se tem. Boleiro alto, hein, 93. 35 anos. Irving com 33 anos. Steroel. Irving também, nunca troca essa foto, hein. Nunca troca essa foto aqui, viu. Muda o nome da carta, mas não muda a foto do Irving. Eu iria no giro grátis. Girou, pulou. Girou, pulou. Nada. Mark Rock. Mark Rock. Espera aí, mano. E aí, mano. Onde vem, mano. E aí, mano. E aí, mano. E aí, mano. E lá vamos nós Falta aí, ó 15 likes pra bater os 400, hein Não Três no Nisteroi, duas no Bruno Fernandes e uma no Schmeichel Três no Nisteroi Duas no Bruno Fernandes E uma no Schmeichel que eu não sei escrever Schmeichel Fui tapeado Fui tapeado Tog 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 Luiz Nada É legal É legal É legal É novo, esse bug aqui é novo Esse bug aqui é novo Só isso aqui É porque a box tá girando, tá ligado? Tá deixando o jogo doido, ó Eu tô girando Tá deixando o jogo doido, se liga, hein Tem que ser ligeiro, rapidão Tem que ser rapidão, ó E pula Daniel Podenze Daniel Podenze Ir Irving 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 Aí você desce aqui E toca três vezes aqui no Luxall Que é o bug do Irving Beleza? Aí você desce Toca aqui no Dig, 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 E Dig, 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 E Dig, 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 E Dig, 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 E Aí você desce aqui no Cucurela Três no Cucurela Beleza, vai descendo aqui, ó Não pode tocar em quem já saiu, não Só olha em quem tá no jogo ainda E saiu, esquece Faça igual que é vinho e esquece, tá? Toca aqui no Malácia Três vezes Aí você desce Toca aqui no Taksimixachando Taksimixachando aqui, ó Aqui No Targaryen Toca nesse Targaryen aqui também E pra fechar aqui, ó Aí você dá um toque aqui no Aynorim Um aqui no Williams Um no Aynorim Um no Williams Um no Aynorim Um no Williams Sai da box e seja feliz, pô Pode comemorar, já pode começar a comemorar Isso de ti Falta manter o Dracarys Porra, Andres Verdade Se tivesse metido o Dracarys Ia dar certo, né? Dracarys Tem mole Se eu metesse o Dracarys Ia sair, pô Decide meter o Dracarys no final Nada 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 Pude banisterol O que é isso? Outro goleiro, ó Dois goleiros, hein? Dois goleiros seguidos, hein? Quando sai dois goleiros seguidos, mano É o seguinte Quando sai dois goleiros seguidos Você faz o que? Dá dois toques no Schmeich Tá? No segundo toque do Schmeich Você dá um jogo pra cá Volta E dá dois giros aqui na carteira aqui, ó Quando sai dois goleiros seguidos Tá ligado? Fecha aqui, ó E esquece Aí você cancela Volta aqui No início aqui, ó Aí pau Esquece Batata Schmeich Chegou É, Sony Black Tá osso Tá osso Ender Ender Bug do uniforme, então Bug do uniforme Bug do uniforme Europa 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 English League Manchester United Esse aqui já era, mano Colocou uniforme Girou e pulou na primeira Esquece Bora, Alisson Bora, Alisson Garboleta Garboleta, garrafinha É, mas esse goleiro Tá errado Esse goleiro aqui É o final do São Paulo, não É Eu tô rindo Aquele goleiro Tá errado, viu Eu só acho É, mas Marco Paulo tá onde? Sei lá. Presta. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, mano. Sem nada. Arthur. De nada. Valeu, Freire. Valeu, Ícaro. Tirou alguém, Freire, na boxe, mano? Eu não curti muito a boxe não, tá ligado? Vai tirar o Targaryen aí, ó. Dracarys. É igual a coxinha. Daqui a pouco ele aparece por aí. É igual a coxinha. Daqui a pouco ele aparece por aí. Tá ligado, hein? Tá ligado. Vai tirar o T7 aqui. É igual a coxinha. Agora é igual a coxinha. Que coisa vai tirar o T7. Que coisa vai tirar o T7. Vai tirar o T5. É igual a coxinha. Que coisa vai tirar o T7, né? Tá ligado ao T7. É, gente Difícil, hein Difícil, hein Já foi duas mil moedas Duas mil Aí Duas mil e cem Duas mil e cem Só Só isso tudo Pô, esse cara é quando começa a bola Bate Mas que é top demais, cê é louco Mas o check é melhor ainda Boa, Augusto E nem é o épico ainda E quando vier o check épico Esquece, pai Yes Beleza? Beleza? Ele sobe esquerda. Beleza? 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 Beleza e tire-se Oh, Beleza! O pior é 5k e vinha o Irving, né? O pior é 5k e vinha o Irving, né, mano? Que foda. Pra gostar aqui do ratão. Já, pô. Caiu na ratoeira, ele caiu no meu esquema, pô. Barão-Lipão. Barão é igual o Filipão, pô. O joguinho abençoado, viu? Se for o Zico pelo Flamengo, o Zico. Se for o Zico pela Seleção Brasileira, prefiro ter que ter a primeira goleira do jogo. Caracas! 3 giro, mas dá mais 3 desculando. Gelen. Ehhhhh. Lá vamos nós. 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 Foi embora É o cara que faz o vídeo do Handicamp aí Edita pra mim os vídeos do Handicamp, Everson É os caras Ele edita o vídeo do Handicamp pra mim aí Valeu Snow, no canal tem um vídeo aí De como se botar duas contas no celular, pô Aí, ó 4 mil moedas, mano 4 mil moedas 4K nenhum Mole Vai chegar o Ivin E... E... Ah não, Ed Ah, mano Ah não, pô Realmente quando vier ainda vai ser o... Quando vier vai ser o... O Ivin Se vier, né Se vier vai ser o Ivin Olha isso Agora é o oficial 5 mil moedas 5 mil moedas, zero Epic, zero Ico 15 mil moedas Eu pediria reembolso E depois compraria mais moeda com reembolso Depois o reembolso tava de novo 5k, mano 5k, mano Galera, falta 40 likes pra nós fechar os 500 aí, hein Se a gente puder deixar o like, deixa o like aí, hein, mano Deixa o like aí, deixa Pra dar aquela força aí, ajudar demais Tchimai 5k, um épico, cadê? Nem saiu Não existe isso aqui não, mano 6k, velho 6k, não sai ninguém 6k Aí dá pro cara reclamar quando o nego tira aí no giro grátis, pô Dá pro cara reclamar, tá ligado? Aí é justo, o cara reclamar, mano Gastar 6k, não vi nenhum Geral tirando com giro grátis, pô Sou um palhaço Sou um palhaço É, Fernando, agora é o desespero Pode sair qualquer um agora, viu Agora é a hora que pode sair qualquer um Ó, deixa o likezão aí pra dar moral, hein 30 likes pra bater esses 500 Boa dia Manu do prova Nicolas tos Seis mil moedas, não saiu ninguém, mano Seis mil moedas, não saiu ninguém, véi Vou até fechar esse último giro aqui, o jogo, e abrir e girar de novo Vou até abrir agora de novo, fechar e abrir de novo É triste, hein galera? É triste, hein galera? É triste, viu mano? Aí Fernando, na moral, se você não girava mais não, mano Eu sei que você vai ficar, porra, agora falta pouco Eu vou girar e vou conseguir E é exatamente isso que a máquina faz, tá ligado mano? Vou mandar mais 3k Acabei de falar pra ele não girar Acabei de falar pra ele não girar, mano Acabei de falar pra ele não girar, vou mandar mais 3k Você que sabe, mano Se eu fosse você, eu não girava mais não Mas a máquina faz isso mesmo, pô Tipo, 5k, 6k não veio Agora falta pouquinho, vai lá e gira que vai vir, mano Finish ULisit Oficial, 6.000 moedas e nada, mano 6.000 moedas e nada Já vou tirar um print aqui, ó Marcar lá no Twitter depois da Konami É, seis mil moedas Seis mil Heling Brunch moedas, mano Valeu, rapaziada Ó, quem não inscreveu no nosso canal novo aqui, mano Se inscreve aí, beleza? Bora bater sem likezão aí Tem mais cinco caras de moeda aqui agora aí Pra nós girar E no caso ficaria Quase zerando a box, hein, velho Quase zerando a box Deixa o likezão lá e lá vamos nós Sete, giro pulando direto One Two Three Four Five Six Seven Deixa o like aí, pô Pra dar uma moralzinha aqui nesse corre nosso aqui, hein Deixa o likezão pra dar uma moralzinha pra nós aí, ó Nesse nosso corre aqui Bora bater os cem likes aí, vamos Aí, na moral, se dez mil moedas, se não vier ninguém, mano Eu faria com o que a Oliveira falou Juro por Deus, juro por Deus, mano Sei que é errado, mas Você tá doido, mano Ó Tô fazendo desacostinha Esse aqui não apareceu aí, seu safado Esse aqui não apareceu Deixa o likezão aí, hein Caraca, olha a dificuldade, mano Já perde até a graça, tá ligado Depois que você gasta tanta moeda, perde até a graça, pô BBC, o Irvin Olha só, hein Irvin, quer ver? Falei, mano Na moral, é... Tá, é foda, mano Tá, anima demais Inacreditável, mano Inacreditável, véi Eu só acredito porque eu estou narrando Eu só acredito porque eu estou narrando, viu, véi Eu só acredito porque eu estou narrando Tirei o Big Time com o Juro Mas a cobrança vai chegar, João Pode ficar tranquilo Eu também tirei o Park Jisun com o Juro, pô Depois disso aí foi oito mil moedas pra tirar um E aí E aí E aí E aí E aí E não mandou o Big Time E não vai mandar o Big Time, mano Não vai mandar o Big Time Aí os caras tiram o Big Time no Juro Grátis Pra mim não compensa o Big Time, não, mano Tá bom mesmo A não ser que você queira tirar depois aí Você entra na sua conta e tira aí Que pra mim no Juro Não compensa, não, mano É mole? Nem anima ficar Vocês acharam, né? Nem anima, pô Depois de 15, 10 mil moedas Ah, pode parar? Seu iPhone não, né? Seu iPhone não, né? Aí Foi 11 mil moedas, mano Caralho, galera 11 mil moedas, velho 11 mil moedas, mano Aliás, gasta tudo E lá vamos nós E lá vamos nós Cinco bubos diferentes Vergonha, viu, velho Que vergonha, viu, mano Semana passada também, pô É a mesma coisa Você tem que zerar a box praticamente Pra tirar os caras, mano Ficou faltando 3.300 Pra zerar a box Vou zerar essa box Vou mandar mais Mas isso não, mano Primeiro giro, Fernando Vai sobrar pra você agora, pai Próximo pack O nome só aqui Só deixar pra salvar Pro próximo pack já, pô Pra você não gastar com outras coisas Se liguem Pronto Chegou o seu big time aí Vando esterói Até que fim, né, pai? Até que fim Graças a Deus Vou ter que ser girar Agora já era Agora esquece Agora é na base do coração Uh Chegou Tá doido 3 giro, mano O cara fizeram só você botar as moedas à toa mesmo Viu, pai 3 giro Rudy Van Nistel 3 giro não, né É, 3 giro mesmo Muita safadeza, né, véi Muita safadeza, viu, véi Ficou 33 mil moedas ficou lá Então foi 12 mil moedas 12 mil moedas Mas pensa pelo lado bom, né Sobrou 2,900, pô Pensa pelo lado bom Sobrou 2,900, pô Hã? Sobrou 2,900 pra próxima box Missão foi cumprida, ó Zerada Então é isso aí, galera Realmente não compensa, tá, mano? Não compensa, mano Não compensa mesmo Essas box aí Tá foda Essa é a palavra Tá foda É uma vergonha É um falta de respeito Beleza que é um jogo, tá Tudo bem, mano É um jogo Todo mundo sabe que é um jogo A Konami não é obrigada O algoritmo, né Não é obrigada a atingir o jogador já Mas pelo amor de Deus, galera 9 mil moedas pra sair um jogador, véi Enfim A Konami não é responsável Não é culpada, né Ela não obriga você a girar Então você gira se você quiser a girar aí Tá Eu particularmente não curti tantas cartas Então eu não giraria Não vai de você aí Se você vai girar ou não, tá Se você ainda não foi lá ver, ó Tá aqui, ó A partida contra o King Essa grana aí Essa grana que a Konami já levou Pois é Foi esse homem aqui que me deu Tá aqui, ó Primeiro comentário aqui fixado Passando aqui no card, tá Caiu aqui O King me deu A Konami já levou Puta que pariu Tamo junto, mano Mano, se inscrevam Deixa o likezão Bora bater 70 mil inscritos aí Vamos Obrigado pelo amor de sempre, rapaziada Valeu, valeu Fui